Por que pararam com a fabricação do Berotec? É difícil dizer isso, entendeu? Mas o Berotec estava sendo descontinuado em várias partes do mundo, que é o composto ativo do Berotec. Sempre foi um produto muito bom, de uma indústria muito boa, uma indústria realmente de referência no mercado, mas ele estava sendo descontinuado porque as opções de broncodatadores de curta duração, ou seja, aquelas medicações que são utilizadas para o resgate, aquele paciente mesmo controlado da asma, ele tendo a crise, poderia utilizar o Berotec, hoje você tem medicações mais modernas, medicações mais eficazes, medicações que causam menos efeitos colaterais com menos riscos a longo prazo, como no caso é o salbutamol, que é o aerolim. Então ele está sendo descontinuado mundialmente por causa disso. E lembrando também que o Berotec, ele era aplicado por via de nebulização. E a nebulização hoje com o Covid-19, a gente sabe que aumenta muito o risco das pessoas pegarem o Covid-19, principalmente se a pessoa que está nebulizando estiver com o Covid-19. Porque aquela névoa da nebulização se mistura com as gotículas, com os perdigotos e consequentemente faz com que aquele vírus se espalhe no ambiente. Tá bom? Então, dizer para você por que realmente parar a fabricação, eu não tenho dados precisos, mas a gente sabe que hoje você tem medicações muito mais eficazes e também medicações mais seguras, como no caso do aerolim. Tá bom? O aerolim é o salbutamol, que é o nome técnico do aerolim. Ok? Muito obrigado pela sua pergunta. O aerolim é o saludo. 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 Obrigado.